Fantasias, trios elétricos, alegorias e muita animação marcaram a abertura do Carnaval da Bahia 2016 em Salvador Durante evento realizado na Praça Municipal, sendo o antigo da capital Autoridades, entre elas o governador Rui Costa, participaram da entrega da chave da cidade ao rei Momo deste ano, do Zinho Neri É muita alegria brincar em paz, com tranquilidade, sabendo que em casa tem a família de cada um de nós nos esperando Então, alegria, muita paquera, muita dança, mas em paz É a nossa mensagem para que o Carnaval de Salvador, que o Carnaval da Bahia fique conhecido no mundo inteiro como o Carnaval da Alegria e o Carnaval da Paz Grupos de samba, entre eles as ganhadeiras de Itapuã e percussivos como o Olodum, desfilaram na abertura da festa Grandes nomes do Carnaval baiano também se apresentaram na primeira noite da folia Quem abriu o percurso da Praça Castro Alves ao Centro Histórico foi Carlinhos Brown, que arrastou uma multidão à frente da Caetanave Momentos antes de receber a chave de Salvador, o rei Momo esbanjou simpatia, tirou muitas fotos e deu o recado dele Se desarmem, venham com muito amor e carinho e paz nesse coração, porque pra gente fazer uma festa linda Uma festa que o povo baiano sabe fazer, esse povo hospitaleiro que só o povo dessa cidade sabe Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil Ah, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio